Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube da Motorspot. Hoje para ensai temos o novo Hyundai Bayon e este carro é o novo SUV barra crossover da Hyundai. Ele na gama da marca situa-se entre o i20 e o Kawai. Ele veio aqui de certa forma para encher o vazio deixado pelo i20 active, que era basicamente o i20 de calças arraçadas e com alguns plásticos à volta. E nesta geração do i20 a Hyundai deixou cair esse modelo, pois na geração anterior acabou por não conseguir cativar aqui o público e não teve assim vendas muito expressivas. Por isso mesmo, para substituir a versão active, desta vez a Hyundai trouxe um modelo completamente novo que, embora partida de plataforma com o i20, traz aqui alguns argumentos que servem para combater, a meu ver, algumas falhas que existem, quer no i20 como no Kawai. Por isso mesmo, hoje vamos ficar a conhecer este Hyundai Bayon, mas antes de avançarmos com o vídeo, peço aquilo que costumo pedir sempre nesta fase, que é pedir para vocês subscreverem o nosso canal, clicar na campanha para ativar as notificações e deixarem o vosso like no vídeo, se gostarem aqui dos nossos conteúdos. Por isso mesmo, agora, pedido feito, vamos lá avançar para mais um ensaio aqui da Motorspot, ao novo Hyundai Bayon. Para mais um ensaio aqui do nosso canal, tal como eu disse há pouco, aqui o Bayon acaba por ser um modelo completamente novo. Ele, em termos de aspecto, pouco tem a ver com o i20. Tem sim aquelas linhas características de um SUV aqui da Hyundai, tem as óticas bipartidas ali à parte da frente, com os daylightes em cima, a ótica de iluminação na parte de baixo, depois temos uma grelha de grandes dimensões, temos aquela típica grelha que imita uma entrada de ar no capô, que também já temos, por exemplo, no Kawai, e que também está presente aqui no Bayon. E, de facto, aqui a parte da frente do carro, eu acho que está muito bem conseguida, em termos de aspecto. Depois também tem assim uns vincos, que dão assim um aspecto um bocinho mais robusto. Este carro aqui em Portugal é disponibilizado apenas no nível de equipamento, o que faz com que tenhamos sempre as mesmas jantes, que são umas jantes de 17 polegadas, que eu acho que casam muito bem depois aqui com a lateral do carro, com os vincos também lhe dão um ar um bocinho mais encorpado, pintura em dois tons, se bem que hoje esta versão temos em saia uma versão preta, acaba por roubar aqui um bocadinho as linhas do carro, eu pessoalmente não sou grande fã de carros pretos, no que toca ao design, porque eu acho que acaba por tornar aqui isto um bocadinho, um pãozinho sem sal. Eu acho que as cores que assentam mesmo bem neste Bayon, são aqueles vermelhos mais vivos, os azuis, aquele verde que era a cor de lançamento, também ficava muito bem aqui no carro, e este preto aqui se calhar acaba num caso assim muito bem com este design, especialmente se olharmos ali para a parte de trás, onde temos um painel que é todo ele em preto brilhante, e aqui nesta cor acaba por passar completamente despercebido, e eu acho que acaba por ser um dos detalhes mais interessantes no design deste carro. Mas ainda assim, este carro em termos de design, eu confesso que pelo menos pela parte de trás pode não agradar a toda a gente, tem um design um bocadinho fora da caixa, e acaba por se calhar não ser assim um design tão consensual quanto seria expectável, pelo menos com olhando o carro pela parte da frente, porque da parte da frente realmente o carro tem um ar bastante interessante, na parte traseira eu acho que já não agrada a toda a gente. Mas ainda assim, acabamos de ter aqui um crossover que não é tão alto quanto o Kawai, tem cerca de 16 cm de altura em relação ao solo, mas que lhe dá a dar aqui a umas capacidades para por exemplo subir um passeio sem qualquer tipo de problema, ou até mesmo abordar aqui uma estrada-terra batida, e ele consegue transpor obstáculos relativamente simples, sem qualquer tipo de dificuldade. E no geral, este carro em termos de aspecto é isto mesmo, é uma espécie de um crossover que não se assume exatamente como um SUV, mas está ali entre o intermédio, entre o i20 e o Kawai. Se na parte de fora as semelhanças com o i20 são praticamente inexistentes, aqui na parte de dentro é exatamente ao contrário, pois aqui na parte da frente este interior é exatamente igual ao do i20, quer a nível de equipamento, onde tem os plásticos um pouco mais duros, quer a nível de design o carro é exatamente igual. Depois a nível de equipamento continuamos a ter o painel de instrumentos completamente digital aqui na parte da frente, temos também o sistema de infotainment, que já permite interligação com o Apple CarPlay e Android Auto sem fios, o que já é aqui um improvement muito bom neste segmento B, já ter este tipo de equipamento. Depois em termos de bancos, temos os bancos muito confortáveis, com excelente apoio aqui na zona de lombar, bom apoio aqui na zona das pernas, vamos muito bem sentados. Depois é também muito fácil de encontrar uma boa posição de condução, embora este seja um SUV barra crossover, conseguimos ter aqui uma posição de condução um bocadinho mais baixa do que aquela que teríamos, por exemplo, num Kawai, e acaba por ser muito bom aqui a visibilidade para a parte da frente, e realmente sentados aqui neste posto de condução acabamos por ter um posto de condução que é cómodo, que é fácil de interagir com todos os comandos. Este carro, em termos de interior, é tão prático e simples quanto o i20, e eu acho que a filosofia destes segmentos B acaba por residir mesmo aí. Em termos de sistema de infotainment, temos aqui o ecrã colocado aqui numa posição superior, de boa leitura para o condutor, pois os comandos de aclimatização estão separados através de botões físicos nesta parte inferior. Temos algumas zonas de arrumação, fichas USB, temos duas, mais uma saída de 12 volts, um sítio para colocar o telefone, e basicamente é isto. Temos aqui um apoio de braço que creio que na versão que nós ensaiámos do i20 não tinha, na versão que nós ensaiámos, mas que aqui neste ebayon já está disponível, e acrescenta aqui algum conforto aqui durante a nossa condução, embora seja aqui um material um bocadinho mais duro, acaba por ter aqui este apoio, e o braço também é deslizante, o que acaba por aumentar aqui o alcance aqui do nosso braço, em termos de posição. Eu acho que em termos de interior, eu acho que aqui na parte da frente está muito bem conseguido, já o estava no i20, e aqui este bion não foge à regra. Se passarmos ali para a parte de trás, é que começamos a perceber os trunfos deste bion, pois ele, embora tenha a mesma plataforma do i20 e tenha a mesma distância entre eixos, tal como eu referi há pouco, o carro é ligeiramente maior do que o Kawai, o que faz com que ele, aqui dentro do espaço, acabe por ter o melhor aproveitamento de espaço habitável, especialmente aqui nos bancos traseiros. Nós temos tanto espaço quanto num Kawai, temos espaço suficiente para as pernas, espaço e altura também não é problema, conseguimos sentar ali dois adultos sem qualquer tipo de constrangimento, conseguimos ainda colocar duas cadeiras de bebê, para transporte de crianças e tudo mais, e no geral a parte de trás é tão prática quanto um Kawai, e acaba por ser mais espaçoso consequentemente do que um i20. Mas depois, passando para a bagageira, já temos uma bagageira de 411 litros, que acaba por ser uma bagageira ainda maior do que aquela que é oferecida no Kawai, e muito maior do que aquela que nós temos no i20, o que tornou a bagageira deste bion numa das maiores do segmento B, o que parecendo que não, eu acho que é um aspecto muito importante para quem compra utilitário, que normalmente quem procura um carro deste género, procura um carro que é pau para toda a obra, ou seja, tem que ser um carro versátil. E este tipo de volumetria da bagageira, eu acho que acaba por ser se calhar um daqueles argumentos que pode decidir a compra de um carro, porque este é um carro bastante espaçoso, que acaba por colmatar as falhas do Kawai e do i20 no que toca ao espaço habitável, quer para os ocupantes traseiros como para a bagageira, este carro acaba por ser o mais espaçoso dos três modelos. Outro dos aspectos que eu acho que vai acabar por influenciar a vossa decisão, eu acho que é o preço de venda deste bion, pois ela é disponibilizado abaixo dos 20 mil euros, preço PVP, o que faz com que este carro seja mais barato do que um Kawai. E se olharmos aqui para a equação num todo, acabamos por ter um carro com um nível de equipamento muito interessante, que é mais espaçoso em termos de bagageira e espaço habitável do que um Kawai, isto tudo por menos valor. E eu acho que isto também é um ponto muito importante no momento de decidir a escolha do carro que vocês querem comprar. Mas claro que nem tudo são pontos positivos a favor aqui do Bion, e existem aqui alguns calcanhares daqueles, onde nós notamos que aqui o Bion efetivamente está aqui uns furinhos abaixo do Kawai. E tudo começa quando começamos a conduzir este carro. Ali por baixo do capô temos um motor 1.0 TGDI de 100 cavalos, o motor é exatamente o mesmo daquilo que equipa o Kawai, no entanto o Kawai é disponibilizado com uma motorização de 120 cavalos. E embora possa não parecer muito estes 20 cavalos, nós começamos a notar essa diferença de potência, especialmente quando vamos para autostradas, onde temos um plano mais inclinado, e isto tendo em conta aqui esta versatilidade, e o facto de ser um carro utilitário, se tivermos o carro cheio, com 4 pessoas, bagagem e tudo mais, acabamos por sentir aqui um bocadinho a diferença da potência. E notamos que este Bion acaba por perder o fogo um bocadinho mais cedo do que o Kawai, o que depois também se traduz em consumos um pouco mais altos quando vamos para a autostrada. Mas aqui em cidade, em circuito urbano, que é onde este carro vai ser utilizado maioritariamente, não notamos essa diferença de potência, nem essa indiferença de consumos. Nós andamos aqui a fazer consumos, aqui a rondar os 6 litros aos 100, e não temos aqui propriamente muito cuidado durante a nossa condução. E eu sei que já consegui fazer consumos abaixo desta marca, e se vocês tiverem aqui alguma contenção com o pé direito, acabam por ter aqui consumos muito interessantes neste Bion. Mas lá está, caso vocês façam alguns percursos a este urbano, especialmente a autostrada, os 20 cavalos de diferença face ao Kawai vão-se fazer notar, especialmente depois nos consumos. E por falar em consumos, caso vocês possam optar pela caixa automática, que são mais 1.600€ face ao preço PVP aqui deste Bion, vocês acabam por ter aqui uma solução que acaba por ser mais confortável. É uma caixa automática dupla embreagem, de 7 velocidades. Em termos de consumos, acabam por conseguir melhorar aqui os consumos e algumas coisinhas, alguns pozinhos, que ao fim de alguns quilómetros acabam por ser diferenças até relativamente substanciais. E acabam por ter um carro também para uma utilização cidadina, acaba por ser mais cómodo, não tem que andar aqui a fazer as passagens de caixa e tudo mais, que tem para ser para quem compra um carro deste segmento e deste natureza, acaba por ser também algo que deve ter sido em conta, no momento de configurar um carro, pois por vezes estes 1.600€ de diferença, acabam por se diluir ao longo do tempo, em termos de conforto, em termos de consumos um pouco mais baixos, acabam por ser justificados. Já que falamos no conforto durante a condução, devo admitir que este Hyundai Bayonne é um carro que é relativamente confortável. Mesmo com estas 17 polegadas, as irregularidades da estrada tendem a não passar para o interior aqui do carro. Eu vou aqui, por exemplo, numa estrada secundária com o alcatrão bastante degradado e as vibrações não passam aqui para o interior, o que torna também esta experiência bastante confortável. Ele tem cerca de 16 cm de altura ao solo, o que faz com que ele seja ligeiramente mais baixo do que o Hyundai Kawai. Isso faz também com que não tenha tanto adornado que a roçaria, quando entramos, por exemplo, aqui numa rotunda, com um pouco mais de velocidade. Isso faz também com que depois as transferências de massa também sejam mais controladas. E este carro, partilhando a mesma plataforma do Hyundai i20, partilha também o mesmo chassi. O que faz com que aquela tónica que eu já tinha experimentado no i20, acabe também por se fazer sentir aqui neste crossover. E realmente o i20 tinha-me deixado muito boas sensações no que toca ao comportamento dinâmico. E eu sinto aqui um bocadinho dessa restia da ADN neste crossover, porque andando aqui numa estrada secundária com um pouco mais de velocidade, entrando nas curvas, com de forma um bocadinho mais convicta, acabamos por ter aqui um carro que até se torna divertido conduzir e não ter aqui muitos adornados de carroçaria. E acaba por ser um carro bastante dinâmico e muito previsível. É claro que quem procura um Hyundai i20 não está propriamente à procura de um carro com grandes performances esportivas. Está sim à procura de um carro que seja eficiente, que seja económico, que seja confortável e acima de tudo que seja fácil de utilizar. E realmente este Hyundai i20 preenche muito bem esses requisitos. Pois eu acho que é um carro muito bem conseguido por parte da Hyundai. É um carro que é simples de utilizar em cidade, temos uma direção leve, temos várias ajudas à condução que ajudou nesse sentido, como é o caso da câmara traseira, sensores de estacionamento, sensores de polisão. Enfim, é um carro muito simples de conduzir, muito fácil de lidar com ele no dia-a-dia e eu acho que isso é um dos maiores argumentos deste Bayern e eu acho que é um dos argumentos principais que ativa quem procura um carro deste género. Agora, resta saber se este carro vai ter ou não argumentos suficientes para se fazer impor num segmento tão concorrido como este segmento dos crossovers compactos barra B-SUVs. Porque eu sinceramente acho que este carro tem bons argumentos. É um carro confortável, simples de utilizar, faz bons consumos e no fim do dia eu acho que é um carro bastante completo e que vocês devem ter em conta se vocês estiverem à procura de um carro deste segmento. No entanto, eu gostava de saber a vossa opinião. Por isso mesmo, peço para deixarem na caixa de comentários o que é que vocês acham sobre este Bayern. Se o preferiam, faço a um Kawai, faço outra aposta qualquer aqui deste segmento e se acham que este carro vai ter ou não sucesso de vendas ou se vai ser mais um flop como aconteceu com o i20 ativo. Por isso mesmo, deixem na caixa de comentários a vossa opinião e entretanto, se ainda não subscreveram o nosso canal, subscrevam. Se gostaram do nosso vídeo, deixem like no vídeo. Cliquem na campanha para ativerem as notificações e ficarem a par do lançamento de novos vídeos aqui no canal. E sigam-nos também nas nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram e no motorspot.pt para acompanharem todas as novidades sobre o mundo automóvel. E agora despeçam-me pessoal, fiquem bem e nos vemos no próximo vídeo do canal do YouTube da Motorspot. Fiquem bem e até lá.